E aqui, gente, o apartamento foi pintado por mim, né, ó, e eu pintei esse apartamento, ficou muito lindo, ó o cinza que eu gostei, cinza bacana, né, uma cor muito bacana, essa cor é uma cor, é um cinza azul suave, né, ele é um cinza, ó o teto branco neve, né, ó, muito lindo, e esse cinza, gente, que eu coloquei aqui, ele é um cinza que puxa para um azul, né, um azul bem suave, mas é isso, né, valeu, gente, tudo de bom. Lindo, né, a cara ficou luxo, luxo, né, ó, valeu.